Com vista a disciplinar os automobilistas que estacionam mal as respectivas viaturas na via pública, o Conselho Municipal da Cidade de Climane, na província central da Zambésia, acaba de adquirir 10 bloqueadores de veículos para ligeiros e pesados, no investimento de aproximadamente 199 mil meticais. O presidente do Conselho Municipal da Cidade de Climane, Manuel de Araújo, que procedeu à entrega formal dos equipamentos esta terça-feira à Polícia Municipal, explicou que a introdução do uso dos bloqueadores de veículos visa mitigar a anarquia que se vive nesta circunscrição geográfica. No que tange ao estacionamento de veículos, protagonizada, grosso modo, pelos automobilistas de veículos pesados. É importante que as diversas instituições tenham uma estratégia comum com vista a garantir um trânsito seguro na nossa urba. E nós lançamos algumas ideias em coordenação com a Polícia de Trânsito na nossa urba, e por que não na nossa província, com o INATER, no sentido de criarmos um grupo de trabalho que regularmente irá se encontrar para não só definir estratégias, mas também monitorar a implementação dessa estratégia. Consta que as violações susceptíveis de bloqueio das viaturas infratórias são o estacionamento nos passeios, no meio das ruas, em frente de portões de instituições públicas, locais e posições proibidas pelo Código de Estrada e outros regulamentos. As multas variam de acordo com as especificidades de cada viatura. O mesmo sofrerá agravamento a cada dia que o veículo se mantiver sob custódia da Polícia Municipal. Os estacionamentos de regrados são cada vez mais notórios em locais de maior concentração populacional, como mercados, estabelecimento de ensino, hospitais, lojas, restaurantes, instituições públicas e privadas, estando na origem disso o aumento do parque automóvel nos últimos dias na cidade de Cleman.